Olá, eu sou a Andréa Fleche de Toledo no Paraná, seja bem-vinda, seja bem-vinda ao canal. O vídeo de hoje é um movimento de saíde para ser usado com ou sem bastão. Vamos lá? Base na esquerda, meia ponta na direita, movimento de quadril para baixo, isso quer dizer que primeiro o seu quadril tem que estar acima para que você possa bater ele com a intenção para baixo. Vamos fazer três marcoções de quadril, uma aqui na terceira posição mesmo, um, a segunda atrás, dois, e a última na frente, três, vamos subir a perna, colocar o tronco para trás, mão esquerda na cabeça, mão direita próximo ao quadril ou na cintura. Retorno, retorno o pé em terceira, desço a mão, deixo o braço atrás do quadril para não tampar o movimento e repetimos tudo de novo. Marcação, na frente, atrás, na frente, subiu. Frente, atrás, frente, subiu. Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Base na direita, meia ponta na esquerda, três movimentos, um na frente, um atrás, um na frente, suspensão. Braço, braço para trás, formando um ângulo, sem esconder o quadril, o outro fica livre, solto, para fazer a marcação atrás com o cambré bem de leve. Nesse cambré não é só levar as costas para trás, mas também fazer uma leve torção. É mais torção do seu tronco do que inclinação. Mas claro, você pode fazer uma inclinação maior caso você deseje. Marcação, na frente, atrás, na frente, cambré. Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... O ritmo... Um, dois, três, e... Amém. Estes e outros movimentos estão dentro do meu curso online, que será lançado em breve. Até o próximo vídeo, Dom Takatá!